Bom dia, Nádia. Bom dia, Olivaldo. A todos que acompanham o Notícia da Manhã. A gente sabe, na verdade, da dificuldade que o Estado enfrenta em relação à distribuição de energia aqui no Piauí. E a Secretaria da Mineração, Petróleo e Energias Renováveis está com investimentos, Nádia, que podem trazer melhorias para o nosso Estado. Um deles é o Parque Eólico, que se propõe a ser o maior do Brasil, que está em construção aqui no Estado do Piauí. Esse é um dos assuntos que a gente aborda agora com o Secretário da Mineração, Petróleo e Energias Renováveis, Luiz Coelho. Há já uma previsão para a finalização dessa grande obra que pode mudar a distribuição de energia no Estado do Piauí. Secretário, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Olivaldo. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto que move o sentimento de muitos piauienses. Olha, a questão da energia eólica no Estado é uma realidade. Nós temos lá naquela região do Arari, envolvendo dez municípios, que estão tendo seus parques, que estão sendo seus parques de energia eólica, e isso vai produzir em torno de 1.300 quilômetros de energia, que é seis vezes maior do que a Boa Esperança. Então, veja só, de repente o governo se vê numa situação que, embora com a crise que nos rodeia também aqui, mas o Estado do Piauí pode muito bem ser o primeiro a sair desta crise pela produção de energia, porque junto com isso também nós vamos trabalhar com energia solar, tem a questão da mineração, minério de ferro, ouro, tem a questão também do gás e petróleo, que essa nós estamos um pouco atrasados, mas nós queremos avançar nesse sentido, porque é muito importante a gente também trabalhar nessa questão do gás, porque a nossa bacia sedimentar, sem dúvida nenhuma, ela tem um potencial tanto quanto a do Estado vizinho do Maranhão. O senhor falou aí a questão do parque eólico, a gente sabe dos ventos favoráveis que tem o Piauí, citou também a questão da energia solar, e já há obras, inclusive, também nesse sentido, em construção, há perspectiva aqui para Terezina e para outros municípios do Estado também. O que a população do Piauí pode esperar de mais concreto em relação a isso, secretário? Há prazos, como é que está o andamento dessas obras? Bom, a energia solar é outra, sem dúvida nenhuma, de grande importância para o Estado, que era o grande gargalo, era o preço das placas. Hoje já consegue trabalhar com preço mais acessível de mercado, nós vamos ter aquelas questões das fazendas solares que são produzindo energia na propriedade rural, e temos aquele caso, quando as empresas vão trabalhar com CNPJ, por exemplo, o dono de um posto de gasolina, um hospital, enfim, e ali ele coloca um receptor de energia solar para produzir energia durante o dia, e à noite vai usar o sistema, aí no final do mês há um encontro. Então, na energia solar, nós temos essas duas situações, aqueles que serão produzidos nas fazendas solares, e esses que serão produzidos na própria, vamos dizer, na própria empresa do cidadão, colocando as placas lá no seu telhado. Veja só, Nath, isso é muito mais rápido do que as outras, do que a energia eólica e do que a questão da mineração, porque isso já está estudado, nós já sabemos como fazer isso, a Alemanha, que é um país praticamente nublado, com pouco sol, tem isso em grande escala, e o Piauí foi abençoado com esse sol o dia todo, com iluminação solar. Então, tudo isso vai contribuir para que o Piauí seja um exportador de energia e para que o Piauí tenha uma energia de qualidade. Como é que serão dados esses incentivos? O senhor falou no primeiro momento dessa descentralização para algumas empresas, para algumas indústrias também, para daí partir para algo maior. Um dia desse, o governo federal anunciou algumas medidas no tocante ao incentivo fiscal à produção de energia solar. Não sei se vocês viram isso na televisão. Então, isso faz parte de um programa de governo na tentativa de melhorar a captação de energia no nosso estado e no Brasil como um todo. Então, essa questão para o Nordeste, no estímulo à produção de energia solar, é um fato que está acontecendo. Eu não tenho dúvida que o Piauí será o grande exportador de energia. Eu não tenho dúvida que Deus abissoou o estado do Piauí. Nós só em ter um corredor de vento daquele da Serra do Arari, quando nós temos ali 10 municípios que vão ter as suas produções de energia nos parques eólicos. Vai ser construída uma subestação em Curral Novo, na Serra do Inácio, para que essa produção dessa energia seja jogada nessa subestação, lá nessa localidade do Curral Novo, e aí vai interligar o sistema. Tudo isso é possível, agora, pelo seguinte, porque nós temos uma rede interligada da geração de energia hidrelétrica. E, mais uma vez, o Nordeste salvou o Sul e o Sudeste, porque se não fosse essa interligação das hidrelétricas, o Sul e o Sudeste tinham tido o blackout tranquilamente. Então, mais uma vez, o Nordeste contribuindo, sem dúvida nenhuma, para o Sul e o Sudeste. Quero agradecer, então, a participação do secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis do Piauí, Luiz Coelho, pelas informações ao Notícia da Manhã. A gente espera que todas essas obras, de fato, se concretizem o mais rápido possível, para que a gente possa ver, de fato, mudanças nesse estado. Obrigada, Gorecha, é isso mesmo. Muito obrigada, boa sorte para o novo secretário.